Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Ordez, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal onde eu estarei reagindo Seria fazendo um 3 em 1 no caso? Eu quase esqueci, né? Mas são as 3 músicas 7 minutos que foi lançada antes de ontem, a que foi lançada ontem e a que foi lançada hoje, né? Estamos sabendo, tem alguma que eu estou mais curioso, outra não tanto, outra... É, mais ou menos, né? Mas vou comentando conforme a gente for chegando de fato em cada uma das músicas Então primeiro, irão se reagir a LucasRT Akuma no Mi, 7 minutos Bom, o título diz LucasRT e é diferente dos outros, então me dá a entender, né? Que talvez essa aqui seja apenas ele cantando, já que a próxima é LucasRT e Gabriel Rodrigues A outra é LucasRT, Gabriel Rodrigues e Pedro Alves, né? Que vai aumentando, né? Conforme for passando as músicas, iremos mais cantores Bom, Akuma no Mi, eu fico curioso, essa Thammy também me chama atenção Deixa eu ver, deixa eu tentar aumentar ela um pouquinho pra gente ver Ah, eu vi no Instagram essa Thammy grande Tá, vou... vou tentar abrir o Instagram aqui Não, essa conta não, vou abrir na minha outra conta, vocês não vão ver Caso eu consiga, aí eu boto pra vocês verem, né? Ou tento botar Enfim Mas é porque eu fiquei muito curioso por conta daquela Thammy Ah, no mínimo, inesperada Tô ficando com o termo É porque ela é diferente Quer ver, deixa eu ver se eu não acho aqui a Thammy pra gente tentar analisá-la melhor Ah, achei, agora eu tenho que botar aqui pra vocês verem Peraí Acho que agora vocês não tão vendo nada, não é? Calma aí É porque eu nunca lembro como eu faço pra... pra trocar as telas, né? Nunca lembro Que ódio Aqui, captura de janela Ah, aqui Pronto Acho que agora vocês tão vendo Não sei, não sei o que vocês tão vendo Eu espero que sim É, vocês tão vendo, tá? Acabei de dar uma olhadinha aqui Vocês tão vendo sim Ah, essa Thammy aqui me chama atenção Ela é diferente Eu não consigo reconhecer algo específico nela Não consigo... Ah... Como eu posso dizer? Fazer sim um paralelo, tipo Entender o que a Thammy significa em si Por mais que Este personagem aqui da Thammy E este aqui me parece muito aquele quadro Que é lá de... Do homem tentando tocar a mão de Deus Aquele que é assim, sabe? Muito famoso Me lembrou um pouco Mas ainda assim não... Não sei se seria proposital Seria o caso Só se foi coincidência Tudo a mensagem da volta Aqui parece um galo Uma onça Aqui tem uma mulher aqui na frente Aqui uma com uma nomia Aqui outra Uma tesoura de jardinagem São coisas assim que Dão... Que me deixam curioso Resumindo, né? Enfim Então Vamos ver, né? Pra ver se a gente consegue Tirar algo, talvez Da música E depois conseguir pensar No que a Thammy nos mostrou É, vamos ver, né? Pronto Acho que agora vocês tão vendo Ou Acho que vocês tão vendo Certo de novo, né? Eu espero que sim Calma que eu vou resolver Porque um monte de vocês Não estarem vendo Por mais que eu acho Que estejam sim Tá, agora sim Vocês tão vendo Descobri mais ou menos, né? Então vamos ver Tentar compreender Tentar deduzir algo Tentar interpretar a letra Eu só gostaria de avisar Que Tem Os vizinhos escutando Música de fundo Espero que não esteja Pegando no vídeo, né? Parece que eu tenha falado Ah, escutando música de fundo Espero que só eu esteja Escutando e não esteja Alto o suficiente Pra pegar no vídeo Porque se pegar Não tem o que fazer Infelizmente É isso, né? Então Vamos ver Porque estou realmente Bem curioso Por essa música aqui Ah, já falei Que eu não quero saber Que anunciou o show Os ingressos esgotaram Porque Esgotaram E eu não irei Que tristeza Eu saí do barro Onde era o interior E fui pra capital Pra tentar uma vida melhor Em São Paulo Contratado por um Tiozinho Muito rico Cuidar das plantas Da sua mansão No bairro do paraíso Eu sou o jardineiro Do jardim perfeito O único problema É que bem no meio Tem uma árvore estranha Que eu nunca vi Onde cresce Bastante Ali basicamente As coisas Though Que 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 E Oh 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 Ok Acho que eu estou entendendo algo Eu acho, né? Estou gostando Estou gostando Estou de galo Mas o emprego eu perdi Porque eu comi Acumano me Já está acabando? Será? Ah, que tristeza Mas acho que eu Acho que eu entendi o que a música quis dizer No início Eu até não estava entendendo tanto assim no início nem nada E eu reparei que vocês aumentaram bem o volume da música agora Que inferno! Odeio eles Odeio, odeio, odeio com todas as minhas forças Enfim Até tentar falar um pouco mais alto Né? Isso que eu já não estou tão bem da garganta Enfim Bom, a gente só não estava entendendo exatamente o que a música estava tentando dizer Mas conforme a letra foi passando A gente começa a perceber assim Uns simbolismos Vamos dizer assim Música assim Que a letra pode acabar representando E que talvez não estava errado Quando eu falei que a thumb Da música Aparecia aquele quadro Que é ela do homem tentando tocar a mão de Deus Assim Só que Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês de volta Tá Acho que apareceu para vocês agora Né? Espero que realmente esteja aparecendo Ah, eu mal sei usar o UBS Né? Mas espero que esteja aparecendo para vocês Aqui a outra tela Onde a gente pode ver melhor a thumb Mas eu falei, né? Que aqui, tipo Parecia que ele estava Tendo aquele quadro lá Do homem tentando tocar a mão de Deus E de fato eu acho que eu estava certo Porque, bom Assim, vamos analisar o que a letra vai nos dizendo Né? Que ele cuidava do gênero de imperfeito Né? Que ele Estava ali sozinho Que ele deu nome para os animais Que tinha uma única regra Que era não comer a tal da Akuma no Mi Que a Akuma no Mi No Brasil é chamada de a fruta do diabo Né? Acho que na dublagem eles não devem ter mantido a Akuma no Mi igual Mas Aí ele fala sobre isso, né? Justamente que era ali uma fruta A tal da fruta do diabo Akuma no Mi Que era a regra dele não comer Que ele trabalhava ali no jardim perfeito Acho que justamente por isso que aqui tem animais Na... No vídeo mostra o resto aqui da imagem Aqui do lado E mostra mais animais Mais plantas e tudo Aí ele Diz que pediu ali, né? Alguém que acompanhasse ele Porque ele estava sozinho Então o tal ali O patrão ali Todo poderoso Trouxe pra ele Uma mulher ali pra ele Só que custou uma costela Aí eu já comecei tipo Opa Custou o que mesmo? Hum... Ah... Aí tudo começou a fazer mais sentido, né? Enfim Daí ele fala sobre terem comido a Akuma no Mi Foram demitidos Sem direitos trabalhistas Nem nada Mas... Eu acho que isso é justamente Se referindo a... A história ali da Bíblia, né? Sobre Adão Eva Deus Paraíso, né? Toda aquela história Eu quero procurar a letra Deixa eu botar aqui pra vocês verem A outra tela de novo Que eu espero que vocês estejam vendo Deixa eu botar aqui Porque eu quero tentar procurar a letra Porque ele fala assim um negócio que Me chamou a atenção Em um trecho específico Eu não lembro assim de cabeça Pra comentar Ah, porque aí disse isso Mais ou menos Parece que eu quero achar a letra Pra que a gente Possa comentar um pouquinho melhor Explorar assim Um outro lado Que eu já comentei Um dia Em vídeo, né? Um dia não Vários dias Várias vezes Ah, só não sei se eu vou achar a letra Mas eu quero Poxa A música já é o terceiro dia Desde que ela foi lançada E ela... Terceiro? É, acho que é o terceiro dia Desde que ela foi lançada E ela não vai Eu ia falar Não vai ter a letra Besteu Ah, e ainda ele começa aqui, né? Eu saí do barro Onde era interior Fui pra capital Pra tentar uma vida melhor Isso eu achei que ele realmente Ia fazer uma música falando Sobre si mesmo Por exemplo Mas não, né? Ele saiu do barro Era mais literal Do que eu achei Eu achei que quando ele falou Saí do barro Eu achei que talvez Se fosse tipo Saí da pobreza Alguma coisinha Eu acho que normalmente A pobreza Muitas vezes não tô dizendo Que é eu que acho, né? Mas muitas vezes a gente vê A pobreza relacionada Ao barro A uma coisa mais da terra Mesmo, entende? Então eu achei que fosse Enfim Daí falou que foi pra capital E tal Em São Paulo Viu tratado Senhorzinho muito rico Tá, com belas plantas A mansão No bairro do paraíso Aí quando ele falou O bairro do paraíso Eu achei que Ainda achei que ele tava falando Do tipo De uma vida mesmo Tipo de uma pessoa Não achei que isso Iria fazer referência A mitologia cristã Então quando ele falou O bairro do paraíso Eu achei que fosse tipo Que ele tava falando De um bairro que fosse muito bom Não que fosse De modo literal O paraíso Entende? Enfim, ó Deu o refrão Tá, mas é um refrão Que eu quero comentar Eu quero é Um ponto que vem depois Tá, nome dos bichos Quero culpar Não teve tempo pra dar nome E tal Tá, depois veio A mulher que costou Uma costela Né, isso Aí já ficou óbvio, né Quando ele falou isso Já me caiu a ficha Mas tem um negócio aqui Que ele falou depois Cadê? Cadê? Aqui, ó Ela teve o desejo de uma fruta Ah, legal isso, né Depois ele falou Que ela tava grávida Depois ele falou Que ela teve o desejo De uma fruta, né Pra contextualizar Aquele desejo, né Legal Eu não tinha entendido Por que que tinha falado Que ela tava grávida E tudo Mas agora eu entendo Melhor Enfim Desejo de uma fruta Ele também comeu Sabia o que era Mas só fingia É complicado Não resistiu Comia a kumanomi Agri doce Um pouco de açúcar E um pouco de sal Tinha o gosto De conhecimento Do bem e do mal Isso também foi muito legal Já que Não lembro agora Como diz exatamente Na bíblia Mas algumas versões Que a gente vê De outras obras Que adaptam um pouco Uma história aqui Uma história ali Colocam justamente Aquela A árvore ali Que tinha as maçãs Como um Como se fosse Aquela árvore do conhecimento Que faria No caso Os seres humanos Teriam uma compreensão Além Daquela vivência ali Então é interessante isso Tinha gosto De que só não tá falhando Tinha gosto De conhecimento Do bem e do mal Isso foi muito legal Muito legal mesmo Ó Me fez questionar Por que eu trabalho Nesta droga de quintal E que talvez Uma votação Não seja um cara Tão legal É o que eu acabei de falar Algumas adaptações Acabam trazendo Como Que a fruta Trouxe um conhecimento Que levou A uma compreensão Além Uma compreensão Do Aquela questão De enxergar Além do muro Né Por exemplo Eles estavam ali Vendo no paraíso Ali Com uma vida Limitada Mas eles não tinham Aquela noção De fato Que era uma vida Limitada Mas ao comer Eles começaram A ter aquela compreensão E achou legal Que eles fossem E que talvez O meu patrão Não seja um cara Tão legal Aí que entra Todo um grande debate Eu comentei um dia Num vídeo Eu vejo que as pessoas Não gostam Mas Eu acho que elas não conseguem Ir com a realidade Dos fatos Quando a gente para Realmente para analisar Eu comentei Numa música Que eu regia Do Taka Não vou lembrar o nome Agora Mas que era Sobre o anjo Que é do céu Da música Que cuidava do anjo Aí o ovo Quebrou Coisa e tal E eu questionei Toda aquela questão Sobre Deus ser bom Que era o que Sobre falava Na letra E tudo E já vejo E já vejo Nos comentários Não Deus é sim Tipo Quase que me intimando Assim a concordar Que é sim Bom Eu que meio Enfim Porque eu postei uns questionamentos Aqui e ali E isso aqui me fez lembrar E que talvez O meu patrão Não esteja um cara Tão legal É interessante Que a gente vê Muitas pessoas Por aí Na internet Mesmo pessoalmente Nas igrejas Os crentes Os falsos Os crentes Sempre Não digo falso de modo geral Eu digo os crentes E os falsos crentes Tem gente que realmente Acredita Tem gente que se aproveita Da fé dos outros Enfim Mas que trazem Ele não Que Deus é Incrível Que é bom Que é Super amoroso Sendo que se a gente Para pra analisar O que a Bíblia diz Tem coisa assim Que parece Não fechar Tem coisa assim Que parece Não combinar Com aquela suposta Bondade infinita Com aquele amor Infinito Aí se fala alguma coisa Sim Aí as pessoas Algumas Não todas Mas algumas pessoas Fala da Bíblia Mas a Bíblia Foi escrita por humanos Não representa Deus Sim Mas eu acho engraçado Que se não representa Igual muitas pessoas Usam de argumento Por que Seguem Eu acho óbvio Muito Mas muito óbvio Sempre achei Na verdade Que a Bíblia É claramente Um livro mudado Com o tempo Se pega versões Mais antigas Traduções Vai traduzindo Vai vendo Que tem coisas Diferentes Vai vendo Que palavras Que nem existiram Passaram a existir Que muita coisa Foi mudando Foi sendo tudo Manipulado E as pessoas O que ser bons O que ser bom Por exemplo Por exemplo Coisas assim As pessoas Vão lá Apontam o dedo E ameaçam E matam Em nome de Deus Coisas Que se a gente Analisar Várias partes Da Bíblia Nos mostram De que talvez Deus não seja Tão bom Assim A gente vê Que muitos Humanos Que supostamente Se dizem Como bons Também não São tão bons Assim Como eu falei Não que Ah eu acho Que não Exista Não sei Eu sou ateu Mas eu não me considero Nem agnóstico Eu sou aquele tipo De ateu Que eu A princípio Não acredito Mas também Não duvido Ah se acontecer Alguma coisa Também não vou ficar Ah é mentira É impossível Não Né Mas Então assim Acho que sim Pode ser provável Que realmente Talvez exista Um ser superior Um suposto Deus Que realmente Seja muito bom Que realmente Ah representa Uma infinita bondade Mas certamente Não é esse Que as pessoas Supostamente Seguem Tratando ali Como Alguém Perfeito Alguém 100% Bom Se ao analisar O que O livro Que as pessoas Seguem Que é a bíblia Lá diz Ah Coisas Que nos fazem Realmente questionar Né Tipo Que infinita bondade É essa Coisa assim Que isso é Uma contradição Gigantesca Né Enfim Ah E esse ponto Que ele falou Que talvez O patrão Não seja Um cara Tão legal Me fez pensar Sobre isso Né Porque eu já vi Também Víde de gente Questionando Toda essa questão Adão Ébio Paraíso De como tudo Funcionava Ali Do que aconteceu Com eles Antes do que aconteceu Com a humanidade Depois Em vários momentos E tal Sabe Coisa assim Poxa Que infinita bondade É essa Enfim Não gostaria De entrar Muito Nesse ponto Porque eu tenho Outras músicas Ainda reagir Então questiona Mas né Que infinita bondade É essa Que Assim Que cara Tão legal É esse Igual diz na música E talvez o meu patrão Seja um cara Tão legal É Mas que cara Tão legal É esse Como eu falei Não que não exista Mas Tenho certeza Que não é Este Da Bíblia Você pode me perguntar Como assim Tenho certeza É só analisar As contradições Né Não precisa nem De pensar muito sobre Só analisar As contradições Gigantescas Enfim Mas já a gente Tá cheio de câmeras Secretas E o patrão Se filmou Quebrou Uma sã de carreira Demitiu Sem direitos Trabalhistas Tudo O cubo Dessa fruta Maldita E depois O refrão Né Enfim Bom Foi uma música Bem legal Essa é uma música Que eu provavelmente Vou escutar bastante E vou refletir mais Sobre o assunto Mas não Muito sobre o assunto Na verdade Porque eu gosto Muito dessa música Que traz esse questionamento Seja uma interpretação Própria do cantor Ou então Uma interpretação A partir de outra obra Gosto bastante No caso Uma interpretação Própria do cantor Essa aqui O de sete minutos Uma interpretação A partir de outra obra Aquela do Taka Que eu comentei Que eu realmente Não lembro O nome daquela música Vamos dar uma olhadinha aqui Ah Escrevi até errado Mas enfim Ah Essa música aqui Do Taka Tá pra sair Amanhã ele vai lançar outra Eu faço em um Dois em um Certo É Essa aqui Cadê 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 Faz tanto tempo Não Não faz tanto tempo É mais recente Ah Essa aqui Querido Deus É porque eu não Reconhecia Thumb Mas é essa aqui Essa aqui também É muito boa Gosto bastante Do que essa aqui Me fez pensar E tal E aí Eu me diverso muito Com os comentários Quando se trata De músicas que falam Alguma coisa sobre Deus Eu trago um questionamento Às vezes no próprio questionamento Que a música traz Porque Os comentários são legais Nossa É um negócio muito legal De comentário Ainda mais se tratando Desse assunto Que é um assunto Que eu gosto muito de falar Enfim Mas como eu falei Poderia me aprofundar Ainda mais Sim Mas não vou Porque tenho mais Essa aqui De agora E a outra Ainda pra reagir E assim Já demorei demais Nessa primeira Enfim Então agora veremos Ah não Não dei a nota Eu vou dar um 10 Eu gostei bastante 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 Primeiro eu tava achando estranho Porque eu não tava conseguindo entender O que a música tava querendo dizer Mas quando eu Sabe Deu aquela caída de ficha Aí eu fiquei Ah É isto daqui Hum Aí a música foi ótima Foi ótima Ótima Foi muito legal mesmo Então agora vamos ver Pirata Lucas R.T. e Gabriel Rodrigues Também de 7 minutos Não teriam só de músicas deles Essa também não Não sei muito o que eu vou falar Mas também parece a Robin Não A Robin não Parece a boa Roncock Acho que é né O tipo de cabelo Eu não consigo ver Se ela tá usando brinco Porque eu sei que os brincos Da boa Roncock São em formato de cobra Então E aqui não consigo ver Ah Mas eu posso ver Aqui no Instagram Que eu vi que eles botaram Vou botar vocês pra verem Também Quer ver Hum Acho que é aqui pra cima É aqui Ah Isso aqui não tem Só parece muita boa Mas agora Não sei se é De fato Enfim Mas a gente Descobre na música Mas se bem que eu acho Que não é Eu acho que deva ser Mais sim Uma personagem Talvez parecida com a boa Já que a boa Roncock É uma personagem Que serve aí Pra representar justamente Aquela extrema beleza Né Aquela beleza Que encanta Que enfeitiça Que petrifica Então eu imagino Que talvez Estilizaram a base Da personagem Talvez pra representar isso Não sei Vamos ver Né Estou bem curioso Também por essa música Na verdade Na verdade Essa aqui Era a que eu mais Tava curioso Dos três A primeira Eu tava até curioso Mas não muito Não tava com nenhuma expectativa Nem nada Essa aqui Eu tô bem curioso Porque eu não consigo imaginar O que essa música vai falar Pirata A Thumb A Thumb não Parece cenar demais Também Diferente da primeira Que parecia talvez Que tivesse algo Assim A segunda não Vamos ver Né Eu fui lá Olhar o Thumb E aparece Até melhor Aqui no vídeo Quando o bando chega Não tem conversa Yo-ho Yo-ho E a vila inteira Sabe da festa Yo-ho Yo-ho Não sei se evitou um clima Ou foi com a cachaça Se foi o tipo de magia Que foi com a jurada Antes que a última canção Fosse terminada Você Se apaixonou no pirata Aqueles que não ligam Pro almoço ou pro ouro Brigando no mar Fazendo amor no titulo E você Com o titulo pirata Não achei que fosse um caso Dela se apaixonar Achei que seria o contrário Né Ok, eu até não gosto tanto de música assim Mas esse refrão Tá sendo uma coisa bem marcante Tá sendo uma coisa bem marcante O que você fez nos últimos verões e alguma vez foi fogo tubarões mesmo sendo pirata afinal juro que esse amor é original é legal 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 é é é é é é é já acabou até começou uma propaganda enfim olha gostei dessa música esse aqui não é o tipo de estilo que eu gosto né normalmente de músicas sempre comento sobre isso mas isso aqui foi legal o refrão é bem marcante né eu andei analisando recentemente como 7 minutos consegue ter músicas são bem marcantes segundo o Taos né em Taos principalmente as mais antigas do Taos sempre teve refrões muito marcantes 7 minutos é uma coisa que usa uns passos e continua sendo reflões muito marcantes eu começaram a música com um refrão um refrão que vai repetindo bastante ao longo da música e eu até achei que seria diferente poxa pirata como aparentemente a Taos e o Pacelete que talvez tenha sido esperada na boa Hancock achei que talvez fosse uma música que falasse mais sobre se apaixonar na pirata mas tipo no caso falando da tal pirata né não que não que tipo ela teria se apaixonado e tudo mais porque eu pensei ah talvez como a inspiração da boa Hancock talvez falem que ah sobre como se apaixonaram na pirata que sei lá roubou os corações e tinha uma beleza muito grande alguma coisa assim sabe enfim é porque olhando pra Thumb é muito parecida com a boa Hancock né então achei que fosse algo assim mas não foi diferente do que eu esperava mas eu gostei não é meu estilo de música favorita estilo de letra nem nada mas foi legal foi legal vou dar uma nota vai ser um 7,5 é vai ser um 7,5 e é isso não tem muito mais que comentar sobre aquela ali então vamos para a última do vídeo já essa aqui sim eu não estava muito ansioso nem nada Gato Preto, Lucas RT, Gabriel Rodrigues e Pedro Alves, Game Over Squaredes, Soundtrack bom, porque eu não estava muito ansioso né é porque olha é a mesma coisa que escutar uma música sobre uma obra que além de não conhecer é uma coisa desconhecida praticamente eu conheço a obra sim li os primeiros capítulos do mangá que lançou mas analisa quanto tempo faz desde que foram lançados faz três anos não é como se eu lembrasse da história eu lembro que na época eu li assim gostei mas né pra gente reacompanhar os novos lançamentos só relendo tudo de novo e tudo não que também não demorasse muito tempo mas enfim só relendo mesmo pra poder lembrar que tipo de coisa assim que a gente fica tanto tempo sem ver o material sobre a obra que tá não chama atenção nem nada não nos deixa ansioso eu não fiquei ansioso não vou mentir não fiquei ansioso porque o problema é que eu tenha gostado não é como se fosse uma obra marcante que me marcou que eu amei e tal até porque teve muito pouca coisa pra isso né outras obras as vezes a gente começa não gostando a gente vai gostando só lá no meio da história ai como foi tipo um índice lindo e índice vim os capítulos antigos e três anos atrás não tudo assim com hype por uma música sobre a obra nem nada e tal até porque como falei nem lembro de muita coisa mas eu tinha dito sim na época mas vamos ver né vai que sei lá seja no fim minha favorita das três músicas pode acabar sendo das três que estamos escutando nesse vídeo né ou não mas vamos ver só comentando meio assim porque entre essas três que tinha gravado não tava tão ansioso assim por essa e tal gato preto sei que o nome de um dos capítulos novos é gato preto mas não não sei qual o significado dentro da obra né e eu não acho que vai ser o que a gente normalmente vê de significado de gato preto que gato preto muitas vezes é sempre usado como símbolos místicos por algumas culturas visto como um animal de azar do demônio de maldições enquanto por outras é cultuado mas não acho que vai ser nem visto de nenhum desses modos aqui na música não acho que vai ser visto nem como um animal cultuado e nem como um animal amaldiçoado nem nada talvez com outro significado vamos ver né por isso que eu estava tão ansioso e assim não deixo de ficar curioso eu sempre fico curioso é música e eu fico curioso raramente não fico curioso ai vamos ver né finalmente acabar o vídeo porque não que eu quisesse acabar o vídeo mas é porque eu estou profundamente irritado que esses infernais vizinhos hoje não é nem os cachorros deles atrapalhando o meu vídeo eles que estão escutando música alta porque eles não sabem escutar música para si mesmo né vamos ver enfim só reclamei porque eu gosto muito de reclamar vamos ver né vamos ver né a última música do vídeo que você tá me referendo tem uma música que você não consegue usar eu não sei se eu tô indo fica muito CHRISTOP e no vídeo vocês vão conhecer eu não sei eu não sei tá que eu perguntei eu tô eu tô Eu lembro desse personagem, mas não lembro de muita coisa sobre ele. Tá, no fim teve uma das populares representações de gato preto na música, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ok Bom Foi uma música legal Não muito marcante nem nada Não muito significativa Eu diria, nem nada Não é como se ela me chamasse a atenção de alguma forma Mas teve uma vibe legal Bom, dá pra eu conhecer aqui Uns pontos que se referem precisamente A história do mangá, aquela questão sobre ser Deus Sobre Deus nos observando, coisas assim Porque eu lembro que na história tinha toda essa questão Envolvendo Deus, sobre se tornar Deus Alguma coisa assim, né Mas ainda assim Sei lá Sei lá, sendo muito sincero Não sei Fazia muito tempo que antes que isso não acontecesse De eu não ter o que comentar É diferente da outra música A outra música é um estilo de música Que de fato já naturalmente não tinha o que comentar Essa aqui Eu não sei o que comentar A outra naturalmente não tem o que comentar E essa aqui eu não sei o que comentar Foi uma música legal? Foi Marcante? Não Tem uma vibe legal? Teve Mas Foi bem Não foi nada demais, né Dando uma nota Eu não sei se porque ficou legal Mas É isso, né Vai ter que ser um fade Não tem muito mais comentário Poxa Não tem o que comentar Na verdade Ah, acontece Fazia tempo que não acontecia isso De eu não saber o que comentar Aqui em alguma música Mas Tá, vai ver Todas as minhas ideias foram Na primeira música Porque eu tinha mais coisa ainda Pra comentar sobre a primeira Mas Fica pra um outro momento Quando entrar toda essa questão Movendo religião Deus e tudo Eu adoro esses assuntos assim Então Minha música favorita das três Foi a primeira Foi um dez Minha segunda favorita Foi a segunda Pirata Foi uma música bem marcante Mesmo sendo meu estilo de música favorito Não gosto muito de estilo de música Mas foi uma música boa Foi uma música marcante Essa aqui não Não faz de não chega, né Não é como se eu não tivesse gostado Não pode dizer Ah, não gostei Não Foi uma música legal sim Mas também não diria Nossa, gostei Não Foi legal É apenas isso E Sem muito significado Pelo menos não pra mim, né Talvez se eu lembrando a história Relendo os capítulos Lendo os capítulos novos Talvez Eu teria mais coisas a comentar Mas Como não é o caso Como não é o caso Não tem o que se falar E é isso Enfim Então o vídeo foi esse O link dos três vídeos originais Em descrição E até o próximo vídeo Tchau